Fala galera, beleza? E aí 100%? Ó, aproveitando já, eu tinha falado que ia aproveitar o vídeo aqui do B-Diz Eu vou passar pra vocês também o ritmo da música Jardim dos Acácias do Zé Ramalho Bom, é bem simples também, tá galera? Ó, os acordes da música... Os acordes da música do Zé Ramalho é Dó maior Ré maior Mi menor O ritmo vai ficar assim, ó Então como é que eu faço esse ritmo aqui, ó Eu vou tocar em Dó maior, duas pra baixo e uma pra cima Tá bom? Ó, já começa aqui Por que eu começo no Dó maior? Porque a partida... Na hora que eu toco... Ré maior, duas pra baixo e uma pra cima Vocês vão fazer agora em Mi menor, duas pra baixo Tá bom? É o ritmo, é esse aqui, tá? Vocês podem fazer variações também no ritmo também, tá? Pode fazer coisas diferentes aí, né? Pode fazer variações também, tá? É... Igual eu falei pra vocês já no vídeo do BG's Mas... A gente tem que colocar a característica da gente no instrumento, tá bom? Errado? Não, não é errado não, tá bom? Não tem nada de errado nisso não A gente coloca o que a gente entende, né? Na música E com o tempo, se tiver alguma coisa errada A gente vai corrigindo, vai se acertando aqui no instrumento, tá? Mas é isso aí Vamos mais uma vez aí Pra gente pegar esse ritmo aqui junto, ó Vai ficar duas pra baixo, duas pra baixo da maior, ó Um, dois Um pra cima Tá? Ré maior Um, dois Pra cima Mi menor Um, dois Pra cima, pra baixo, pra cima E pra baixo Show? Galera, muito obrigado aí Desculpa, o vídeo ficou um pouquinho... Um pouquinho mais longo Mas é... É isso aí, tá bom? Forte abraço a todos aí É... E até a próxima, se Deus quiser Tá bom? Um abraço a todos e um ótimo final de semana pra vocês, tá? Um abraço a todos, tá bom?